Que surdo que foi esse aqui, hein? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o livro Meu Assassinato Né? Um livro que prometeu Tudo e não entregou absolutamente Nada. Então, vamos falar um pouquinho Sobre essa história Meu Assassinato foi lançado aqui no Brasil Recentemente pela editora Astral Cultural e ele foi escrito Pela Kate Williams. Esse livro Ele tem aquele plot do serial killer Ele é uma mistura de sci-fi Com suspense. Receita Perfeita, né? Pra uma boa história Então, inicialmente, a gente vai Focar um pouquinho aí, né? Na premissa desse livro Na sinopse. Sem spoilers E mais pro final do vídeo Eu faço os meus comentários com spoilers Sobre essa história, tá? Lembrando que Esse vídeo tem minutagem, então você pode Clicar na barrinha aqui embaixo e ir Pra parte do vídeo que mais te interessar A protagonista desse livro vai se Chamar Louise e ela é Um clone. A Louise verdadeira A Louise original ali Da história, digamos assim Ela foi vítima de um serial killer E ela foi assassinada E a partir das células Da Louise original A gente tem ali na história Um projeto do governo Que cria clones, né? Então, a partir das células Da Louise verdadeira Da Louise original Eles vão criar ali Um clone dela Esse clone Ele tem todas as memórias Da Louise verdadeira Então, ele é criado Pra assumir o lugar dela Entendeu? E é exatamente isso que ele faz A gente tem ali uma nova Louise Sendo criada Com as memórias Da Louise original Da Louise verdadeira E essa Louise, né? O clone Vai assumir o lugar Da Louise antiga Que foi assassinada E ali na história Vai ser como se a Louise Nunca tivesse morrido Porque esse clone, né? Essa Louise aí Que é o clone Vai assumir a vida dela Então, ela vai ficar Com o marido Da Louise verdadeira Ela vai assumir a filha Vai criar a criança Como se fosse filha dela Ela vai ficar No lugar da Louise No trabalho Então, a gente tem Esse sistema de clones aí E a Louise sendo criada E assumindo a vida Da Louise Que foi assassinada Por um serial killer Entendeu? Então, a família As pessoas ali, né? Elas convivem Com essa Louise Como se ela não tivesse morrido E na real Ela é um clone Entendeu? E além da Louise A gente tem também Outras vítimas Desse serial killer Que também foram clonadas Então, todas as mulheres Que esse serial killer Assassinou Receberam ali seus clones Tiveram seus clones Sendo feitos E esses outros clones Também vão aparecer Bastante ali na história Porque a Louise Ela frequenta Uma reunião ali De clones Semanalmente E elas se reúnem Para conversar Para desabafar Sobre a vida delas Como elas estão se sentindo E tudo mais E o livro Ele vai vender Essa ideia De que o clone De que essa Louise clone Vai investigar O assassinato dela O assassinato Da verdadeira Louise E o livro Traz também ali Aquela premissa De Todas as pessoas São suspeitas Não posso confiar Em ninguém E tudo mais E eles dão a entender Que essa Louise Que esse clone Vai investigar Esse assassinato Que ela não pode Confiar em ninguém Que todo mundo Que está ao redor dela É suspeito E tudo mais Eu achei a sinopse Desse livro Um primor Porque ela é uma sinopse Que foi tão bem feita Que ela consegue Atiçar a curiosidade Do leitor Você lê essa sinopse E é impossível Você não sentir vontade De ler esse livro Para entender O que está acontecendo Então assim Ela é uma sinopse Muito bem trabalhada E se o assassinato Que você tivesse Que resolver Fosse o seu Foi essa frase Que me pegou Eu li essa frase E eu pensei Puta merda Que negócio bom Vou ter que estar lendo Eu li esse livro Já tem mais de uma semana Já tem um bom tempo Que eu li ele Eu li ele Bem no comecinho Do lançamento Eu já baixei o ebook Porque eu vi essa frase Aqui Eu fiquei atiçada Eu li isso aqui E falei Meu Deus Que coisa boa Que negócio interessante E aí gente Eu li o livro Ele é um livro curto Ele tem menos De 300 páginas E eu achei tudo Tão fraco Sabe Uma história fraca Uma história rasa Que prometeu tudo Na sinopse Não entregou nem metade Do que prometeu No livro E eu fiquei frustradíssima Fiquei puta Tô até guspindo Eu achei que seria Uma história revolucionária Uma história Uma história foda Pra caramba Sabe E não foi Esse livro Ele tem 305 páginas Eu falei que tinha Menos de 300 páginas E não é Ele tem 305 páginas E mais da metade É só Incheção De linguiça Assim Essa história Ela vai te levando Em banho maria Ela vai te enrolando Ali Até os 70% Do livro Mais ou menos Você chega em 70% Começa a acontecer Um monte de coisa Ao mesmo tempo E você é bombardeado Por um monte De informação Assim Pá 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 Sabe Não acontece nada Até 70% Aí você chega em 70% A autora Decide jogar tudo Na tua cara Ao mesmo tempo Vira um caos É aquele tipo É aquele tipo de livro Que tem um final corrido É aquele tipo de livro Que promete um final Um plot twist Sensacional E aí você chega no fim E você pensa Tá É só isso É isso Isso Tipo Sabe quando você tá lendo uma história Aí você começa a ler o livro E você sente que o livro Ele tá te cozinhando Tá te cozinhando Tá te cozinhando Pra em um determinado momento Ter aquele acontecimento bombástico Que vai deixar você chocado Sempre tem esse tipo de livro Que você vai lendo Você sente que vai vir alguma coisa Ali em algum momento Entendeu Você sente que vai acontecer Que vem aí Entendeu E não vem Você fica o livro todo esperando Aquela coisa bombástica acontecer E não acontece Sabe Quando acontece Quando acontece É uma coisa meio meia boca Que não surpreende tanto Você espera receber Um baita plot twist Mas recebe um plot twist Mais mediano Digamos assim Lembrando que aqui Eu tô expondo A minha opinião A minha experiência de leitura É óbvio É óbvio Que você pode ter lido Esse livro aqui E pode ter achado ele A coisa mais revolucionária E incrível do mundo Tá tudo bem Tá A gente tá falando aqui De experiência de leitura E eu estou compartilhando com vocês A minha experiência E a minha opinião Você pode ter uma opinião Diferente Tá tudo bem Tá E assim A parte do sci-fi Nesse livro Foi muito bem trabalhada A autora Ela brinca muito Com essa coisa Da realidade virtual Sabe A gente tem os personagens Usando ali Telas E óculos De realidade virtual E tudo A gente tem também Essa questão da clonagem Que é uma coisa Muito interessante Então eu acho Que a parte Do sci-fi Ali do livro Entregou o que prometeu Foi bem interessante A protagonista também É muito carismática Ela tem um senso de humor Assim Que sabe Ela tem aquele carisma Só que isso também É uma coisa Que vai se perdendo Ao longo da história Só que A parte Do suspense Toda essa questão Envolvendo serial killer Cara Esquece Se você é uma pessoa Que ama suspense Você vai ficar Totalmente frustrado Com esse livro aqui Porque o suspense Dele é fraquíssimo Por quê? Porque o suspense Ele não suspende Ai que piada besta Sabe aquele comichão Que a gente sente Quando a gente tá lendo Livro de suspense Eu não sei vocês Mas eu sinto comichão Quando eu tô lendo suspense Sabe Eu sinto um negócio ali Eu não senti nada Com o suspense desse livro Sabe Aquele negócio de Ai todos são suspeitos Ai você fica criando Várias teorias Pensando Caramba Quem é o suspeito Né Não tem Tá Esse livro Ele tem aquela coisa De quem é o suspeito Mas é fraco Você não consegue Criar teoria nenhuma Você não consegue Desconfiar de ninguém Porque não tem pessoa Pra você desconfiar Sabe E agora Pra eu me aprofundar Mais aí nessa minha crítica A parte do suspense Do livro E pra falar melhor Com vocês Do que eu gostei E do que eu não gostei Nessa história Eu vou ter que dar spoiler Tá Então se você ainda não leu Meu assassinato Se você tem vontade De ler Você por favor Para o vídeo Aqui Porque eu vou dar spoiler Do que acontece Vou falar quem é o vilão Então Fica aí o aviso de spoiler Pra você não brigar Comigo depois Então vamos começar Levantando aqui Os pontos Que eu não gostei Vamos falar um pouquinho Sobre eles Sobre a questão Da encheção de linguista Que eu comentei com vocês No início do vídeo A Louise Que aparece no livro A protagonista mesmo Ela é o clone Tá A Louise original Já tá morta Não existe mais Então a protagonista Desse livro É a Louise O clone Ela se parece Com a Louise Verdadeira Ela tem todas as memórias Da Louise Verdadeira Ela vive com o marido Tem a filha Enfim Só que ela Se parece com a Louise Ela tem as memórias Da Louise Mas ela não é a Louise Entendeu Ela foi feita Pra se encaixar Na vida da Louise Antiga Só que assim Ela não é programada Pra isso Ela é um ser humano Ela tem os sentimentos dela Sabe Ela tem os princípios dela Ela tem ali A vontade própria dela Entendeu Apesar dela ser feita Pra ser a Louise Verdadeira Ela não é Ela tem os próprios Pensamentos dela As vontades dela Os princípios dela Sabe E mais da metade do livro A gente tem essa Louise Clone Em crise existencial Então assim Metade do livro É o Clone Em crise existencial Sabe A gente tem a garotinha A nona Que é a filha Que eu acho que tem nove meses A Louise Clone Assume essa menina Como se fosse filha dela E trata essa menina Como se fosse filha Mas ela não tem O sentimento materno Sabe Ela tem esse conflito Porque A criança está ali A criança é filha dela Mas ela não se sente Uma mãe A menina não aceita ela A menina chora Toda vez que vai Para o colo dela Então mais no início Do livro ali A gente tem muita Louise Nesse conflito Porque Ela é vista Como mãe da criança Mas ela não se sente Mãe da criança A criança não aceita ela Então a gente tem ela aí Nesse conflito existencial Envolvendo a maternidade E aí a gente tem O marido Eu esqueci o nome do marido Mas o marido da Louise É um cara Muito, muito, muito legal Eu acho que O que eu mais gostei Nessa história Foi justamente O relacionamento Que a Louise tem Com o marido Sabe Porque eles tem Uma dinâmica Bem interessante Até a Louise Clone Começar a desconfiar Que o marido É um assassino Da Louise verdadeira Ela começa a desconfiar Que foi O marido O verdadeiro assassino Falo melhor Sobre isso daqui a pouco Porque eu sei Ai Vanessa Mas e o serial killer Calma que eu vou chegar lá E a gente tem também Esse clone Em crise existencial E a gente tem também Ela lidando Com o julgamento Da sociedade Porque todo mundo Sabe Que a Louise Foi assassinada Todo mundo sabe Que a Louise Foi vítima De um serial killer Todo mundo Sabe Que essa Louise Que está convivendo Ali com eles Na sociedade É um clone Porque os clones Ali nessa Nessa história São comuns É um projeto Do governo Que sempre acontece Então eles estão Sempre clonando Pessoas Celebridades Políticos A gente tem também Toda uma questão Do governo Ali E todo mundo Sabe Que a Louise É um clone Todos os casos Envolvendo esse serial killer Foram casos Muito famosos Que foram transmitidos Na TV Então assim A Louise Ela é famosa Sabe Ela está andando Na rua As pessoas olham Para ela As pessoas Cuxicham sobre ela As pessoas apontam Ela não é bem acerta Por algumas pessoas Ali Sabe As pessoas olham Para ela E falam O clone Da mulher assassinada Entendeu Só que A Louise Ela não se lembra Do momento Em que ela foi morta Pelo serial killer O momento Do assassinato dela Ela não se lembra Ela não se recorda disso Apesar de ter Todas as memórias Da Louise antiga Da Louise verdadeira A parte do assassinato dela Ela não se lembra Porque eles falam ali Que ela perdeu A memória curta Entendeu Então assim Mais da metade do livro Muito mais da metade É a Louise lidando Com a sociedade Julgando ela Por ser um clone É a Louise lidando Com o fato Das pessoas olharem Para ela De uma forma estranha É ela lidando Com a maternidade Ela voltando Para o trabalho Da Louise Verdadeira Porque ela trabalha Também ali No mesmo lugar Então assim Mais da metade do livro É basicamente Ela em crise existencial Se sentindo desconfortável Sabe É isso O marido A filha Enfim É todo um drama ali Até que Ela e a Fern Que é uma outra Vítima do serial killer Elas decidem visitar O assassino na cadeia Eu acho que aqui É um bom momento Para eu apontar A primeira coisa Que me incomodou Na questão do suspense Que eu falei para vocês Quando os clones Dessas vítimas Desses serial killers São criados Vale ressaltar Que ele já está preso Ele já foi encontrado Pela polícia E a polícia Já prendeu ele E ele já está lá Pagando pelos crimes dele Por esses assassinatos Que ele cometeu Então não existe Nesse livro O mistério De quem é o serial killer Porque esse serial killer Já está na cadeia Entendeu Cara E assim Ele seria A pessoa que tecnicamente Estava ali Para movimentar a história Porque a gente tem Aquele suspense Quem matou Ela foi assassinada por ele Mas ela não se lembra Do que aconteceu Então assim Eu acho que O fato deles entregarem Já quem é o serial killer Já começar o livro Com o cara preso Foi uma quebra de clima Sabe Não tem aquela coisa Porque ele já está preso A gente já sabe quem é ele Só que A Louise vai com a Fern Uma outra vítima Lá na prisão Visitar esse serial killer E é aí que vem A reviravolta do livro Porque ele vai olhar Para a Louise E vai falar assim As outras mulheres Eu matei Mas você não Você não é minha vítima Então ele fala Para a Louise Que não foi ele Que matou ela E isso vai acontecer Lá em 60 70% do livro Se eu me lembro bem Só que assim A autora Ela tem essa reviravolta Interessante Tipo Nossa Ela não é a vítima Do serial killer Então quem matou ela Só que ao invés De focar nisso A autora Ela foi jogando Uns plots Totalmente desnecessários Ali na história Uns negócios Que sabe Não faz muito sentido Primeiro de tudo Como eu falei A parte do sci-fi A gente tem toda uma questão De realidade virtual Sendo apresentada ali na história E alguém Vai criar um jogo E esse jogo De realidade virtual Ele recria O dia Que a vítima Ele vai recriar Todos os assassinatos Que esse serial killer Cometeu Então você consegue Usar a realidade virtual Para entrar nesse jogo E ser a vítima dele Ser a vítima desse serial killer E tentar escapar dele Então esse é o jogo Tá Você pode entrar nesse jogo De realidade virtual E ser uma das vítimas Desse assassino Citam esse jogo Várias vezes No livro A Louise Chega a jogar Esse jogo Uma vez Só que De uma forma geral Esse jogo Ele não vai agregar Absolutamente Nada Para a história É um plot Que tá ali Para encher linguiça E eu acho que é um plot Que tá ali Para colaborar Com essa coisa Do sci-fi Porque a gente Tá falando Do jogo De realidade virtual Coisa e tal A gente tem também Um grupo de hackers Que vai aparecer Duas ou três vezes No livro A ideia É que esse grupo De hackers Esteja do lado Da Louise Porque aí A gente tem aquela coisa Dela tentar descobrir Quem matou ela Já que não é O serial killer E a ideia É que esse grupo De hackers Esteja do lado dela Para ajudar ela A descobrir quem matou É basicamente isso Gente É uns hackers Muito meia boca Porque eles vão descobrir Uns negócios Que a Louise Sozinha teria Descoberto se ela quisesse Eles vão chegar Para a Louise Para tentar provar Para ela Que o marido dela É o assassino Com um extrato de banco Um extrato De uma conta bancária É isso que os hackers Conseguem Um extrato De uma conta bancária Que sabe Aí eles falam assim Para ela Teu marido Saca metade Da poupança De vocês Se suspeitem É basicamente Esse o papel Dos hackers No livro A Louise Lá em 70 Ela vai bolinha Do livro Ela vai realmente Começar a desconfiar Do marido dela Que é o cara Mais legal do livro Inclusive Vale para vocês E jogar Como suspeito O personagem Mais óbvio O marido Muito original E aí Ela vai na casa Do pai dela Que ela não Tem uma boa relação Porque o pai dela Não aceita Ela bem Por ela ser Um clone Ele não vê Ela como filha Ao longo do livro E a gente vai entender Isso Por quê? A Louise Vai na casa Do pai dela Conversar com ele Chegando lá Quem que ela Vai encontrar Na casa Do pai dela A verdadeira Louise Que não morreu Porra nenhuma E está lá Vivindo a Silva Não foi vítima De serial killer Então assim O serial killer O serial killer Ele vai olhar Para a cara do clone E vai falar assim Você eu não matei Aí eles vão tentar Criar o mistério De quem matou Para no final A gente descobrir Que a mulher está viva A Louise verdadeira Não morreu E esse É basicamente O grande plot twist Do livro Ela está viva E assim Era para ser um plot interessante Tipo Nossa Ela está viva Só que É tão besta Ela foi dada Como morta E como vítima Desse serial killer Por causa De uma coisa Tão besta Porque ela Basicamente Simulou O próprio assassinato Sem querer É isso A autora Ela não explica Muito bem Mais um ponto Negativo também Mas eu senti Que a verdadeira Louise Ela teve Depressão pós-parto A gente Vamos falar sério Aqui A gente está reclamando Mas eu sinto que Ela teve depressão Pós-parto Ela não estava Feliz Com a vida dela Ela não queria ser mãe Ela não estava Confortável com a maternidade Então acho que tem essa parte Também ali no livro Que não foi muito bem Trabalhada Mas enquanto eu lia Eu senti que ela teve Depressão pós-parto E um belo dia Quando ela ainda está viva Ela decide correr no parque Porque ela não está se sentindo bem Ela decide caminhar no parque Ela vai deixar o par de tênis dela No meio da trilha E vai correr descalça Esse serial killer do livro Ele tem essa marca Sempre que ele matava uma mulher Ele deixava o par de sapato Dessa mulher Alinhado ali Em um local Sabe Então a Louise Ela tenta imitar Isso de brincadeirinha Tipo Ai vou Vou fingir que ele está Atrás de mim Então ela tira os tênis Coloca o tênis alinhado No meio da trilha E vai correr descalça Ela vai correr 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 Vai pegar carona Com uma estranha Que está passando ali E vai para a casa Do pai dela Ela meio que vai sumir do mapa Porque ela não está contente Com a vida dela Então ela vai lá Para dar um tempo Ela pega uma carona E vai Porque ela não está Se sentindo bem Com a vida dela No meio disso tudo Vão acabar encontrando O sapato dela Lá na trilha Ela vai ser dada Como desaparecida E vão achar Que ela foi vítima Desse serial killer E que ela foi assassinada Aí a gente entra Na questão do governo Porque esse livro Como eu falei É um bolo Tudo isso gente Acontecendo nos últimos 30% do livro Tudo isso Que eu estou explicando aqui A gente entra na questão Do governo Essa questão dos clones Já não está sendo aceita Pela sociedade Porque as pessoas Que estão sendo clonadas Os clones Estão fazendo merda A gente teve um clone ali Que era uma figura política Se eu não me engano Eu era um famoso Não lembro Foi preso Então assim A sociedade não está aceitando Muito bem Esse projeto de clones Do governo Então Quando a Louise É dada como desaparecida Eles decidem usá-la Para fazer com que as pessoas Vejam esse projeto Do governo Com bons olhos Porque A gente está falando De uma mulher jovem Mãe de família Que foi assassinada Eles pensam assim Vamos simular A morte dela A gente vai fazer Um clone dela E as pessoas Vão começar a ver Essa questão dos clones Com bons olhos Porque olha como Eles são bons Eles clonaram Uma mãe de família Né É aí que esse negócio Do governo Entra na história Porque a Louise Ela está desaparecida Ela está lá Na casa do pai dela Entendeu Só que eles acham Que ela desapareceu Que ela realmente Foi assassinada Eles simulam O assassinato dela E criam Um clone dela Deu para entender? Eu sei que está muito confuso Gente É um caos Sabe? Então tem toda uma questão Do governo Eles usam O clone da Louise Para ficarem Bem vistos Ali na sociedade E é isso É uma tosqueira Eu achei Um negócio ruim Ruim mesmo O plot E eu não vou Conseguir explicar Para vocês Com detalhes Porque é muito complexo É muito confuso É muito corrido É tudo muito corrido No final É tudo Sabe? Mas é basicamente Isso que acontece A gente vai ter a Louise Clone Descobrindo que a Louise Verdadeira Está viva E resumidamente falando O pai da Louise Sabia que ela estava viva Porque ela estava vivendo Na casa dele O marido dela Também sabia Que ela estava viva Inclusive metade do dinheiro Que ele sacou Da poupança Foi justamente Para entregar Para a Louise Verdadeira A Louise Verdadeira Não queria mais Ter contato com a família Ela não queria Ter contato com o marido Não queria a filha Então ela se aproveitou Desse golpe do governo De criar um clone dela Deixou essa clone Essa Louise clone Lá vivendo a vida dela Criando a filha dela Vivendo com o marido E ela segue a vida dela No final do livro Gente É basicamente isso A Louise Verdadeira Vai viajar Aproveitar a vida Enquanto a Louise clone Vive a vida dela Porque a Louise clone Gosta do marido Gosta da filha Então A mulher Vai viver a vida Vai viajar E deixa o clone dela No lugar dela Se passando por ela Sinceramente falando É um plot interessante Sabe Eu acho que a autora Ela realmente entregou Um plot interessante Tipo Nossa Ela está viva Mas eu acho Que ela poderia ter Brincado mais Com essa questão De quem matou Porque no final das contas Todos são suspeitos Não são O principal suspeito Vai ser o marido Que foi o cara Mais legal da série Inclusive Que foi o cara Mais legal da história Inclusive Eu gostei muito do marido Eu acho Eu acho que teria sido Um plot twist Sensacional Se a Louise Verdadeira Tivesse viva E a gente descobrisse Que ela Era a verdadeira assassina Ela Era a serial killer Que estava matando Todo mundo Imagina que plot bom O fato do serial killer Já estar preso Como eu falei Tirou totalmente O suspense da história E o clima Porque tipo O cara já está preso Então Sabe Essa questão Envolvendo os hackers E a realidade virtual Não agregou nada Só ficou ali Para encher linguiça É um negócio também Que tinha potencial E não teve Tipo Não fez sentido E aí eu fiquei pensando Imagina que incrível Que seria Esse jogo de realidade virtual Sendo criado Aí os clones Iam jogar esse jogo E iam perceber Que tem coisa ali Que só elas sabiam E aí a gente poderia Ter tido o seguinte O jogo sendo criado O serial killer Não está na cadeia Ninguém sabe Quem ele é Então a galera Ia começar A jogar o jogo E ia começar A desconfiar Que o serial killer Tinha criado aquele jogo Então ia ficar Aquele mistério Tipo Nossa O serial killer Está solto Ele está matando pessoas Ele criou um jogo Sobre os assassinatos dele E ninguém sabe Quem ele é Lá no final A gente descobri Que a verdadeira Louise Estava viva E que ela E que ela era A serial killer E que era E que ela Era a criadora do jogo Aí a gente teria tido Um plot interessante A gente poderia ter tido Ali os hackers Se unindo com a Louise E clone Para tentar descobrir Quem é esse assassino Para jogar o jogo Para se infiltrar ali Sabe Acho que seria interessante Mas não No final das contas O jogo ficou lá Os hackers ficaram lá A Louise estava viva O serial killer Estava preso E foi isso Enfim Eu esperava muito mais Essa história Eu acho que é uma história Que tinha muito mais potencial Do que entregou É uma história Que enche muita linguiça No início E aí no final A gente tem vários acontecimentos Ao mesmo tempo Um final corrido Sabe É isso E essa foi a minha experiência De leitura Com o meu assassinato Que pra mim Prometeu tudo Ele entregou nem metade Do que prometeu Só uma sinopse Muito bem feita mesmo Que me convenceu A ler um livro E gente É isso Vocês já leram O meu assassinato Contem pra mim Nos comentários O que vocês acharam Desse livro E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da reclamação de hoje Eu estou amando Fazer vídeo literário Voltar a fazer vídeo Sobre livro E voltar a compartilhar Com vocês As minhas experiências De leitura E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Contem pra mim nos comentários Se você já leu esse livro O que você achou Se você ainda não leu Não leia E é isso Um big beijo E até o próximo Tchau